Cuida de mim É o que eu preciso, você bem perto É o que eu preciso, é seu calor E seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembra-se atrás de soldade A solidão traz o tédio E seu sorriso, seu amor É meu reino Sua presença alivia Tudo é bonito por nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado de viver assim Estou só, muito só Tão só É o que eu preciso, você bem perto É o que eu preciso Traz seu calor E seu sorriso, seu amor Doce amor 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 Lembra-se atrás de soldade A solidão A solidão traz o tédio E seu sorriso, seu amor É meu reino 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 Coloquei o telefone Quando eu for no ouvido Escutei que alguém falava E eu percebi Que era uma linha cruzada Ouvi a voz de uma mulher Falando com o cara Parando com o caramba Dizer que eu amava Eu chorei o telefone Quando eu vi o cara Falando o nome dela Chamando de minha amada A telefone Me deixou na harmonia Eu era tão feliz Sem saber que ela me traía Me traía A telefone Destruiu meu coração Eu queria não saber que ela Tinha outra paixão A telefone Me deixou na harmonia Eu era tão feliz Sem saber que ela me traía Me traía A telefone Destruiu meu coração Destruiu meu coração Eu queria não saber que ela Tinha outra paixão Eu queria não saber que ela Tinha outra paixão Eu peguei o telefone Pra ligar pra minha amada Só pra ouvir Só pra ouvir sua voz Senão a saudade me matava Coloquei o telefone no ouvido Escutei Que alguém falava Aí eu percebi Que era uma minha cruzada Ouvi a voz Ouvi a voz de uma mulher Falando com o cara Falando com carinho Dizendo que eu amava Tinha outra paixão Eu chamei o telefone Quando eu vi O cara Falando o nome dela Chamando de minha amada A telefone A telefone Me deixou Na harmonia Eu era tão feliz Sem saber que ela me traía Me traía A telefone Destruiu meu coração Destruiu meu coração Eu queria não saber que ela Tinha outra paixão A telefone Me deixou na harmonia Eu era tão feliz Sem saber que ela me traía Me traía A telefone Destruiu meu coração Preferia Eu não saber que ela Tinha outra paixão Preferia Eu não saber que ela Tinha outra paixão Preferia não saber que ela Muitas vezes eu Me perdi no seu olhar O teu jeito atraente Que me fez apaixonar E quando me dê conta Já estava com você Já estava com você Tu és a minha amiga A razão do meu viver Eu sei que é assim É assim Quando a gente ama Os nossos sentimentos Nunca se engana É muito mais além Que a imaginação Nossos corpos abraçados Uma louca sensação Eu e você Eu e você Você e eu Estou vendo agora E o seu amor É meu Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Estou vendo agora Estou vendo agora Que o seu amor É meu Eu e você Você e eu Você e eu Eu sei também Que meu amor É todo seu Eu sei que é assim É assim Quando a gente ama Os nossos sentimentos Nunca se engana É muito mais além Que a imaginação Nossos corpos abraçados Numa louca sensação Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Estou vendo agora E o seu amor É meu Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Eu sei também Que meu amor É todo seu Eu e você Eu e você Você e eu Estou vendo agora Estou vendo agora Que o seu amor É meu Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Eu sei também Que meu amor É todo seu Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Me desesperei Me desesperei Vendo aquela vez Naquela vez No teu olhar Foi triste Ver você Me acenando a mão O meu coração Naquela hora Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Tudo isso Tudo isso Só me faz Lembrar E pra sempre Eu irei Te amar Um dia que Você partiu Eu chorei E desesperei Vendo aquela vez No teu olhar Foi triste Foi triste Ver você Me acenando a mão O meu coração Naquela hora Quis parar O dia que Você partiu Eu chorei E desesperei Vendo aquela vez No teu olhar Foi triste De ver você Me acenando a mão O meu coração Naquela hora Quis parar Música Música Em Música Se você não vê que sem você eu vou sofrer Acabo morrendo sem teu amor, sem teu carinho Será que eu creio que o meu viver já não existe? Te olha tão triste, perdido na rua, anda no sócio Porque você não deu jeito de viver, só tem o amor que me faz ver Estou no peito sem sair então, venha salvar a minha vida Estou a ponto de enlouquecer, vivo esperando por você Deu uma chance a quem te quer, diz que vai ser minha mulher Eu quero seu amor pra mim, é só você dizer que sim Abre de bem seu coração, pra me tirar da solidão Eu quero seu amor pra mim, é só você dizer que sim Deu uma chance a quem te quer, diz que vai ser minha mulher Porque você não dá jeito de viver, só tem o amor que me faz ver Estou no peito sem sair então, venha salvar a minha vida Estou a ponto de enlouquecer, vivo esperando por você Deu uma chance a quem te quer, diz que vai ser minha mulher Eu quero seu amor pra mim, é só você dizer que sim Abre de bem seu coração, pra me tirar da solidão Eu quero seu amor pra mim, é só você dizer que sim Abre de bem seu coração, pra me tirar da solidão Eu quero seu amor pra mim, é só você dizer que sim Abre de bem seu coração, pra me tirar da solidão Eu quero seu amor pra mim, é só você dizer que sim Abre de bem seu coração, pra me tirar da solidão Me diga se é verdade que você me ama Mostra sorriso lindo pra mim E eu quero ver A coisa mais linda do mundo foi te conhecer Vivo sombrio acordado, pensando em você Não canso de falar que eu amo, eu amo você Ainda tu és a razão do meu viver Eu quero te abraçar e ter você do corpo inteiro Quero te pegar no colo e saciar os teus desejos Eu quero te abraçar e ter você do corpo inteiro Quero te pegar no colo e saciar os teus desejos Oh, linda, você é linda Você é linda, você é linda É linda demais Oh, linda, você é linda Você é linda, é linda demais Não canso, não fala que eu amo, eu amo você Ainda tu és a razão do meu viver Eu quero te abraçar e ter você do corpo inteiro Quero te pegar no colo e saciar os teus desejos Eu quero te abraçar e ter você do corpo inteiro Quero te pegar no colo e saciar os teus desejos Linda, você é linda Você é linda É linda demais Linda, você é linda Você é linda É linda demais Linda, você é linda Você é linda Você é linda É linda demais Linda, você é linda Você é linda É linda Linda, você é linda Linda, você é linda Linda, você é linda Se sentindo a poderosa Pobre de quem se apaixona Linda, você é linda Linda, você é linda Linda, você é linda Linda, você é linda E como aí eu descobri que você é E mesmo assim meu coração marcou bobeira Já tentei mas não consigo te deixar por mais que o que Já tentei mas não consigo te deixar por mais que o queira Já tentei mas não consigo te deixar por mais que o queira Pobre de quem se apaixona Por seu jeito encantado Quando o medo se espera Porque o amor é trocado E foi assim que a minha vida ficou de pernas voar Um vazio repilante de arrasar Uma tristeza, uma saudade, uma atadeira Um espetáculo Na que bancada eu vou partir você de pé No camarim eu descobri que você é E mesmo assim meu coração marcou bobeira Já tentei mas não consigo te deixar por mais que o queira Já tentei mas não consigo te deixar por mais que o queira E foi assim que a minha vida ficou de pernas voar Um vazio repilante de arrasar Uma tristeza, uma saudade, uma atadeira No show da vida Na que bancada eu abro de você de pé No camarim eu descobri que você é E mesmo assim meu coração marcou bobeira Já tentei mas não consigo te deixar por mais que o queira Já tentei mas não consigo te deixar por mais que o queira Já tentei mas não consigo te deixar por mais que o queira Amigo Se você encontra ela por aí Não esqueça de dizer que me encontrou chorando A todo momento se eu não me chamando Tô esperando ela voltar pra mim Amigo Por acaso essa mulher eu encontrei Olha Olha Como está tão diferente No meio daquela gente ali ela estava Fumando e bebendo E dando gargaiadas Hoje está vié E um dia de amor Obrigado meu amigo Você é leal Mas sua notícia me deixou tão mal Acho que o mundo me desmoronou Calma meu melhor amigo Isso me faz passar Eu sei que algum dia ela vai voltar E será feliz com seu grande amor Obrigado meu amigo Obrigado meu amigo Você é leal Mas sua notícia me deixou tão mal Acho que o mundo me desmoronou Calma meu melhor amigo Isso me faz passar Eu sei que algum dia ela vai voltar E será feliz com seu grande amor Aguenta coração Alex Alves ao vivo Pra todo o Brasil Obrigado meu amigo Você é leal Mas sua notícia me deixou tão mal Acho que o mundo me desmoronou Calma meu melhor amigo Calma meu melhor amigo Isso me faz passar Eu sei que algum dia ela vai voltar E será feliz com seu grande amor Obrigado meu amigo Você é leal Mas sua notícia me deixou tão mal Acho que o mundo me desmoronou Calma meu melhor amigo Calma meu melhor amigo Isso me faz passar Eu sei que algum dia ela vai voltar E será feliz com seu grande amor Se entregue Não negue Não negue Enquanto que você me ama Enquanto que você me ama Te peço Assumar Acenda logo essa chama Sei que você se perdeu no meu olhar Não negue Não negue Eu chato Eu sei que você me fez Como eu pude Eu pude Eu pude não notar Eu fui o bobo Eu não vejo Tá na cara que você me ama Tá no seu jeito de ser O seu modo de agir Hoje vejo como eu fui o bobo Todo esse tempo você tava de olho em mim Tá na cara que você me ama Hoje sou eu e não consigo mais viver sem ti Esperei tanto um amor sincero Você chegou e ganhou Foi o nosso amor de fim Sei que você se perdeu no meu olhar Não me deixava de ser doce e diferente Nem eu pude Eu pude não notar Eu fui o bobo Eu não vejo Tá na cara que você me ama Tá no seu jeito de ser O seu modo de agir Hoje vejo como eu fui o bobo Todo esse tempo você tava de olho em mim Tá na cara que você me ama Hoje sou eu e não consigo mais viver sem ti Esperei tanto um amor sincero Você chegou e ganhou E o nosso amor de fim A paixão ninguém segura A paixão ninguém segura Não por tempo ninguém tem cura Tô sentindo e tá na hora de assumir Cada dia sem você Cada dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto Quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desvejo Vou te levar nas estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero É desse jeito que eu quero Enquanto mais eu espero O corpo fica tremendo De vontade de você Hoje o corpo fica tremendo Hoje o corpo fica tremendo Hoje o corpo fica tremendo Vou pedir a sua mão Sentir o gosto dos seus beijos Se vergonha sem juízo Hoje o corpo fica tremendo Dizer adeus na solitão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração O quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo Vou te levar nas estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero E quanto mais eu espero O corpo fica tremendo De vontade de você Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão Seguir o gosto dos seus beijos Sem vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Só você revelou meu sentimento Só você Tá pensando em casa Hoje eu vou me declarar Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão Sentir o gosto dos seus beijos Sem vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Hoje eu vou me declarar Eu vou me declarar Eu vou me declarar Música Nossa hora, 24 horas no meu pensamento Acordo todo momento Pensando em você No mundo eu estou sonhando Eu estou te vendo Perco a nossa do tempo Por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pega o telefone pra ligar Te vejo em qualquer lugar Isso é ilusão Coisa no coração Fantasia Eu vivo a imaginar Eu vivo a sofrer Sonho com você Cada dia Cada dia Dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Pra onde? Pra onde? Pra onde? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Não chego a casa, eu vou, eu vou lindar Sou doce e não é ouro, não é mentira não Sou muito carinhoso, curto o amor com muita emoção Tá na cara que eu ainda faço falta pra você Você desfaça, mas seus olhos não conseguem esconder Seu amor sou eu, ainda não esqueceu Ainda chora por mim De repente a chuva tá aí, prendo o sol de verão E um amor de soldado tá aí em seu coração E te faz entender Que eu vivo em você E você vive em mim Volta pra mim Volta pra mim Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é tarde, o mundo é de verdade E quando está na indecisão, meu coração te espera Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é tarde, o mundo é de verdade Mas se você voltar pra mim A senhoridão já era Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim De repente a chuva tá aí, prendo o sol de verão E um amor de soldado tá aí, prendo o sol de verão E um amor de soldado tá aí em seu coração E te faz entender Sem decisão, meu coração te espera Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é tarde, o poder de verdade Mas se você voltar pra mim a solidão já era Volta pra mim Volta pra mim Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é tarde, o poder de verdade E quando está na indecisão, meu coração te espera Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é tarde, o poder de verdade Mas se você voltar pra mim a solidão já era Volta pra mim 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 Eu vou procurar você na rua Eu vou procurar Ver que tudo isso aconteceu A culpa é sua É sua Você me deve tá arrependida Por me deixar Paga o preço alto nessa vida Vou te amar Sei que você deve estar no outro braço E o cara não imagina quem ele é É triste ver o homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deve estar no outro braço E o cara não imagina quem ele é É triste ver o homem apaixonado Perder sua mulher Eu vou pedir a Deus que toque o lance do teu coração Agora Chora Quem sabe Quem sabe Ela volta Para mim Por que você E chora O fato de esperem e eu volto a não te ver Meu Deus, não deixe ela ir embora Senão eu vou morrer Sei que você deve ter o outro braço E o cara não imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deve ter o outro braço E o cara não imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher E o cara não imagina quem ele é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal